Alô galera! Dessa vez aqui a gente quer agradecer aí o nosso amigo Paulinho de Valdemar deu aquela força na cestazinha de hoje, a gente estamos indo aqui para Engapó, fazer uma entrega de mais uma cesta básica, mostra aqui ó, vira pra cá estamos indo para Engapó fazer essa entrega dessa cesta básica lá no povoado de Engapó a gente agradece a todos vocês que acompanham aí o canal Francisco Nunes cheiro a todos vocês vamos conferir essa entrega agora em Engapó com o canal Francisco Nunes cheiro a todos vocês, vamos para o vídeo da minha falsidade de Deus e pois não sabia e da convicção e que tem no meu coração e independente do decreto, não abro mão da minha adoração e sorte toda a glória e sorte toda a glória e peço se lançar meu corpo na cova do leão mas não me faço nada e sorte toda a glória e sorte toda a glória e mesmo se lançar meu corpo na cova do leão com ação e praça o lado no meu bem e até em adoração e tentaram duvidar de mim e da minha fidelidade e da minha fidelidade se juntaram todos contra mim pra me afastar de Deus pois não sabia da convicção que tem no meu coração e independente do decreto não abro mão da minha adoração e sorte toda a glória e sorte toda a glória e mesmo se lançar meu corpo na cova do leão